Bom dia, galera! Tudo bem? Bom, estamos de volta aí, né? Professor Claudinho, vamos para a nossa aula de matemática, né? Onde nós paramos mesmo? Página 213. Então, vamos continuar a correção do quê? Das tarefas, né? Tá tranquilo? Até agora? Fácil, né? Depois que você pega o jeito aqui, ó, fica moleza. Bom, então vamos lá. 4. Considerando o número N, indica as expressões que representam as seguintes situações. Adiciona 5. Dá. Moleza, né? N mais 5. Vamos ver? Então, ó, adiciona 5. Então, N mais 5. Um número mais 5. Subtrai 3. Então, N menos 3. Dobra e adiciona 4. Então, 2 vezes N, que eu estou dobrando, mais 4. Divide por 7. N dividido por 7. Ou N sobre 7, né? Na forma de fração. É a mesma coisa. Na E. Triplica e adiciona 2. Então, 3 vezes N mais 2. Na F. Divide por 5 e subtrai 10. N dividido por 5, menos 10. E na G, soma com o seu dobro. Então, N mais o dobro dele, né? 2N. Então, fica N mais 2N, né? Ou 2 vezes N. Ok? Legal. Chique isso aqui, ó. Bom, sim. Escreva uma frase que explica cada uma das expressões algébricas a seguir. Ou seja, escreva na linguagem comum, né? Essas expressões que ele está mostrando aí, ó. Então, X mais 1 quarto. Então, é a soma entre um número, que é o X, né? E 1 quarto. X menos 1, o antecessor de um número. N mais 10, um número, mais 10. 3T, o triplo de um número. E 5 menos 2N, a diferença entre 5 e o dobro de um número. Ok? Captaram a mensagem aí? Legal. Bom, esse 6 está assim, ó. Preencha a tabela identificando o coeficiente numérico e a parte literal de cada um dos termos das expressões algébricas. Um exercício típico de avaliação, hein? Então, já fizeram uma marquinha aí, né? Conheço vocês. Bom, então vamos lá. Esse é fácil, hein? Então, 5X menos 3Y mais 7. Então, é pra você escrever na tabela, identificando o coeficiente numérico e a parte literal de cada um, separados, tá? Então, primeiro nós vamos fazer o 5X, depois o menos 3Y, depois o 7. E assim vai pra todos. Então, olha só. 5X menos 3Y mais 7. Então, primeiro termo, 5X. Qual que é o coeficiente numérico? É sempre os números, né? Se for positivo ou positivo, se for negativo ou negativo. Então, coeficiente numérico, 5 e a parte literal é a letra, X. Próximo. Segundo termo, menos 3Y. Qual que é o coeficiente numérico? Menos 3 e a parte literal, Y. E o terceiro termo é o 7. Qual que é o coeficiente numérico? O próprio 7 e a parte literal não tem, tá? Não apresenta. Beleza. Na B, 5 nonos M menos M vezes N mais 10. Então, temos aí três termos para analisar. Então, primeiro. 5 nono M. É o primeiro termo. Qual que é o coeficiente numérico dele? Menos 5 nonos. E a parte literal? M. E o segundo termo? Menos M vezes N. Coeficiente numérico? Menos 1, né? Porque N vale 1. E a parte literal? MN. Perguntas. Professor, aqui cada um vale 1? Sim. Tá? Só que, quanto que é 1 vezes 1? 1. Tá? Por isso que está aqui, ó. Menos 1. Legal. E o último, o 10. Então, parte do coeficiente numérico é o 10. E a parte literal não tem. Na C, 7A ao quadrado mais A menos AB. Então, no primeiro termo, 7A ao quadrado. Coeficiente numérico 7, parte literal A ao quadrado. Segundo termo, A. Coeficiente numérico 1, parte literal A. Terceiro termo, menos AB. Coeficiente numérico menos 1. e a parte literal AB. E na D, D, opa, que é D, tá bom, tá? Pronto a página. P ao cubo menos 0,8 PQ menos 7P. Então, primeiro termo, P ao cubo, né? P elevado a 3. Quanto P vale o mesmo? 1. Então, é coeficiente numérico. E a parte literal que é a letra, né? E o expoente, P ao cubo. Depois, segundo termo, menos 0,8 PQ. Então, parte numérica, menos 0,8, e a parte literal, PQ, né? Que é P vezes Q. E o último termo, menos 7P. Então, coeficiente numérico menos 7, e a parte literal, P. Ok? Acabou? Foi rápido, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó, aí nós temos um exercício 7. Escreva a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro de cada figura. Lembre-se de que o perímetro é dado pela soma das medidas dos lados. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 e vou deixar o restante com vocês, tá? Esse aqui é muito simples. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o perímetro. Então, você tem que somar as medidas de todos os lados. Não pode desconsiderar nenhuma medida, tá? Então, eu vou fazer o A e o B e o restante eu deixo com vocês. Aí vocês vão continuando. Então, aguenta aí que eu vou apagar um espacinho aqui, ó. Deixa eu ver, não tem espaço aqui, então eu vou apagar esse pedacinho aqui. Pronto. Rapidinho. Então, 7. Então, nós estamos aí, ó, temos um quadrado. Então, exercício 7. Ah, então temos um quadrado, né? Vou tentar fazer um quadrado aqui mais ou menos, tá? É, tá mais ou menos, tá meio tortinho, mas tá bom. Cadê o outro? Então, temos aí um quadradinho. Ok. E, de acordo com o exercício, quais são as medidas dos lados? 2X. Então, com o quadrado, nós sabemos que todos os lados deles são iguais. Então, todas as medidas são iguais. Então, se aqui mede 2X, aqui também mede 2X. Quanto mede aqui? 2X também. E aqui? Também 2X, tá? Então, ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, vai ficar 2X mais 2X mais 2X mais 2X mais 2X. Então, o perímetro desse quadrado é 2, 4, 6, 8. Foi 2X. Pronto. Acabei. Só isso? Só isso. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Então, próximo. B. Temos aí um triângulo, tá? Você já dá pra observar que todos os lados são diferentes, né? O que muda pra calcular o perímetro? Nada. É só somar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Relembrando que na hora de somar você só pode calcular os termos semelhantes. Então, vamos lá. Z mais 3. Então, Z mais 3, mais... Qual que é o outro lado? 3Z mais 2, mais... 3Z mais 2, mais... 4Z. Mais 1. 4Z, tá certo isso? 4Z. Deixa eu apagar aqui, ó. A câmera tá apagada. Vou apagar. 4Z mais 1. Igual. Então, só calcular. Quais são os termos semelhantes? Bom, Z, Z e Z. Então, vou calcular essa turma aqui, ó. Então, 4Z com 4Z, 8Z. Mais. Tudo mais, né? Então, 3 com 2, 5 com 1, 6. Então, 8Z mais 6. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Deixa eu ver se estou certo. Certíssimo. Então, resultado final. 8Z mais 6. Só isso, só isso. Então, como é perímetro, é a soma de todas as medidas de todos os lados, tá? Então, os demais, é com vocês. Só calcular o perímetro de todo mundo aí. Beleza? Próxima aula, eu volto corrigindo esses que estão faltando e os demais que estão pela frente aí. Tchau, gente. Até a próxima.